Quem aqui? Qual o cara aqui já foi corno? Vai levantar a mão. Alguém já foi corno aqui. Não muda de assunto. Ninguém quer se manifestar, ninguém... Ninguém... Você nunca foi corno, não, mano? Ele foi corno? Olha o amigo apontando pra ele. Foi corno, nego, velho? Foi? Faz tempo você foi corno? Faz? Faz tempo? Consegue falar já sobre isso? Foi corno, foi corno? Quantas vezes? Uma só que você sabe foi uma, né? Que você sabe foi uma, né, Arrombado? Como é que eu descobri o chifre? Oi? A internet? Como assim? Então não é só você que sabe, não. Então a galera sabe. O homem traído é uma merda, né? Todo mundo aqui... Já levou o chifre? Como é que você sabe? Do namoradinho, assim, das antigas? Não. Não, eu já, eu já. O homem traído é péssimo, cara. Existem três níveis de pessoa traída. Tem o homem que é traído? O cara traído, ele é chato. Ele descobre o chifre, ele enlouquece. Ele quer beber. Ele chama um amigo. Eu descobri que o amigo meu foi corno. Ele estava fazendo show junto, isso é verdade. Eu juro, eu juro que isso é verdade. Nós estávamos fazendo show junto. Acabou o show, ele abriu o meu show e eu saí, entrei no camarim, eu bati no camarim, entrei no camarim, ele está com os olhos cheios d'água. Ele está com os olhos cheios d'água. Ele falou, será? E eu saí do bar, eu falei, o que é que foi, nego? Ai. Falei, olha o que, ele com os olhos cheios d'água, com o celular na mão, os tremeiros. Ele falou, o que é que foi? Fala pra mim. Ai. O que é que foi, porra? Eu comecei a ficar agonia. Eu falei, a mãe do cara morreu, o pai morreu. O que aconteceu? Ele falou, a Jéssica está me traindo, cara. Jéssica está aí? Está aí, Jéssica? Pega a bunda. Não, brincadeira, né? Essa Jéssica não é outra. Aí eu falei, cara, como assim, mano? A Jéssica está te traindo? Porque na hora que nós sabemos, nós queremos rir. Nossa, a primeira situação, a primeira coisa, a Jéssica está me traindo. Sério, velho? Ele falou, é, será? O que acontece? O cabra que estava comendo a Jéssica, esse amigo meu está namorando com a Jéssica. O cabra que estava comendo a Jéssica, a Jéssica estava mandando nudez para ele. A mesma nudez que ela mandava para esse meu amigo, ela mandava para o cabra que estava comendo ela. Olha que filha da puta. Ele falou, será? Eu tenho as nudez. Ela mandou a nudez para mim, a nudez para o cara. E o cara é tão pau no cu que o cara enviou para ele. Falou, cara, a tua menina está te traindo. Olha o que ela mandou. Nossa. Ele falou, olha, senhora. Aí eu peguei o celular e falei, carai, mano. Carai, viado. Porra, que bucetão, velho. Ela está solteira agora? Está larindo, o cara chora, o cara fica desesperado, o cara quebe o puteiro, o cara fica doido, ele chora, ele cospe na foto que sobrou da ex. Ele vai na casa da mãe dela e fala, sua filha me traiu. E a mãe fala, tudo bem, é minha filha. E o cara se desespera. Esse é o cara traído. Ele escuta musga. Ele fica chateado. Ele quer ir para a zona. É isso. É a vida do cara traído. E tem a mulher traída. Qual mulher aqui já foi traída? Ele tomou chifre. Olha lá no fundo da bichinha. Tudo bem, moça? Você tomou chifre? Faz tempo? Faz. Faz. Porque ela nem tem mais voz. Faz. Tudo bem. Eu me sensibilizo da sua chifrada. Faz quanto tempo arrumando? Cinco anos. Mas como tu descobriu chifre? Internet também. Internet também? Gente, que internet é essa? Internet cagueta do caralho é essa aí, velho? Porra, me diga uma coisa. Aí, caralho, tu terminou o relacionamento? Tu era casada? Não. Ai, que dó. Aí tu falou o que para ele? Eu saio com a minha melhor amiga. Isso é com a tua melhor amiga? Filha da puta, caralho. Isso não se faz, cara. Com a mãe, mas não com a amiga, caralho. Vai, porra. Caralho, mano. E aí, você terminou com ele? Você fez o que de ruim para ele? Na cu que você não fez nada. Mulher traída é a pior coisa que tem, velho. Ela acaba com a sua vida, meu irmão. Ela leva metade das coisas que você tem. Entendeu? Ela faz o inferno. Mulher traída faz o inferno, cara. Ela faz. A mulher traída. Ela espalha que você... A mulher espalha coisas que você nem faz. Ela espalha. Ele gosta de dedada. Ele gosta de dedada. Ela fala, ela fala, ela fala. Qual que é o nome do teu ex, moço? Qual é o nome? Oi? Tiago. Tem que espalhar para a galera. Tiago soca fofo. Tem que espalhar. Tem que espalhar. Soca fofo mesmo. Que a mulher faz isso. A mulher destrói a tua vida. Ela destrói a tua vida. E aí são três níveis de traição. Tem o homem que trai. Que acontece isso. Tem a mulher traída. E tem o nível traição. Shakira. Vocês sabem da Shakira, né? Que o pequeno botou o chifre da Shakira. Você sabe, moço? Que o pequeno botou o chifre da Shakira. Sabe? A senhora está casada? Você é seu marido? Acho que é. Se acalma. A senhora tem medo de ser traída? Tem? Não tem medo? Aí se garante. Bate aqui. É disso que eu estou falando. Agora, para e pensa. Se a Shakira... Mas olha, ela vai ser mais bonita que a Shakira aí. Você comeria a Shakira? Não, cara. Não, não é isso que eu estou falando. Esse cara é fiel, cara. Esse cara merece um cu, esse cara. Despeçou a Shakira. Ele despeçou a Shakira. Isso sim, isso é amor. Não, é muito legal porque... Você vira a pira da Shakira? A Shakira descobriu que o pequeno estava traindo ela porque ela marcou a geleia. A geleia! E ela chegou em casa e viu que a geleia estava mexida. E falou, está me traindo. Aí descobriu. A Shakira descobriu que o pequeno estava traindo. Só um pequeno, né? O cara alto, moço. Loiro. Bonito. Olho azul. Com certeza ele tem pau rosa. Com certeza ele tem pau rosa. Já chupou um pau rosa, moça? Não, não, não. Não, não. Já não. Não, não. Claro que não. É raríssimo. Eu tenho certeza que o pau dele não é rosa. Eu tenho certeza que não é rosa. Ele é da minha cor. Nós somos torradinhos. Nós temos aquele pauzinho roxo. É roxo, né? É roxo, né? Fimosenta. Tem uma fimose, né? A mulher vai puxar o couro da pica. Aí o Piquet traiu a Shakira. A Shakira descobriu. O que a Shakira fez? Uma musga. Fez uma musga pro cara, pro Piquet. E eu fui ler a musga e na música fala, você trocou uma Ferrari pelo um Twingo. E a música continua. Você trocou um Rolex pelo um Cássio. Piquet se abateu? Não, cara! Ele é o Piquet. Não contente. Essa semana, não contente. A Shakira arrancou um pé de pau. Uma árvore. Eles plantaram uma árvore junto. A Shakira mandou arrancar a árvore. Tem um vídeo. No quintal da casa deles, a Shakira arrancou a árvore todinha. De helicóptero. Puxou a árvore. De helicóptero e levou. Piquet se abateu? Não, cara! Tô gravando. Eu quero muito que esse vídeo chegue na Shakira. Vamos fazer uma força, uma corrente. Vamos fazer uma força. Shakira. Quem é que o Chiquet... O que o Chiquet? Shakira e Chiquet. Shakira, quem é que o Piquet fique puto? Sabe como é que o Piquet ficaria muito puto? Se ela desse pra mim. Imagina! Arregaçando a Shakira. No outro dia, eu garanto que o Piquet ia se revoltar. Imagina o Piquet tweetando. Shakira. Trocou uma Ferrari pra uma Belina. E eu respondo. Mas sou Belina 2. Dois. Eu sou belina. dois. Obrigado.